DJ Gago O que acontece no role , morre no role Ta falando do DJ Gago, do Aroldo e do DG O que acontece no rolê Morre no role Porre no rolê, tá falando do DJ Gago, do Haroldo e do DG O que acontece no rolê, porre no rolê, o que acontece no rolê, porre no rolê Tô falando por aí DJ Gago apaixonado, porra nenhum ele vai te empurrar o saco Porra nenhum ele vai te empurrar o saco Porra nenhum ele vai te empurrar o saco Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma, toma Karen, toma, 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 toma Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Aqui é o baile do DJ Gabo, certo? O barraco tá armado Foi no barraco de favela, eu levei ela No barraco de favela, eu levei ela Não se importa com a bagunça, vai com a vagabunda Deita no colchão e vai tirando a sua bolsa Foi no barraco de favela, eu levei ela No barraco de favela, eu levei ela Não se importa com a bagunça, vai com a vagabunda Deita no colchão e vai tirando a sua bolsa DJ Gabo tá leve e forte, W1 tá leve e forte, tá leve e forte Tá fumando skunk, só comendo as mais top Tá fumando skunk, só comendo as mais top W1 tá leve, caralho, tá leve e forte Tá fumando skunk, só comendo as mais top Chama fio, agora fudeu tudo, hein? É o DJ Gabo, W1 Baile do gago é putaria, todo mundo de copão Open bar de serequinha, open bar de serecão Fica sem comer quem quer, eu vou botar tudão Fica sem comer quem quer, eu vou botar tudão Bota, bota, botadão, o seu xerecão Bota, bota, botadão, o seu xerecão Bota, bota, botadão, o seu xerecão Bota, 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 vai Bota, bota, botadão, putaria sem limite Vai, vai DJ Gago, solta aquele toots, ta toots Eu, ela, eu, ela, ela tá com a bunda e eu sarro na banguela Vai, eu, ela, eu, ela, ela tá com a bunda e eu sarro na banguela Vai, autorizado movimento Todas as novinha vêm descendo no talento Autorizado movimento Todas as novinha vêm descendo no... Vem movimentando, bem, vem movimentando, bem Vem movimentando, bem, bem Vai, vai DJ Gago, solta aquele putz, tá putz E aí DJ Gago, lança aí cachorro, lança aí viado Vai começar o aquecimento pra todas as minas gostosas Começou o movimento pra todas as minas Vai começar o movimento pra todas as minas gostosas DJ Gago quando toca, ela tá com essa bunda nervosa Tá com sua bunda nervosa Aponta pra tua amiga, porque eu sei que o Gago gosta Vai, tá com essa bunda nervosa Aponta pra tua amiga, porque eu sei que ela gosta Aponta pra tua amiga, porque eu sei que o Gago gosta Vai, 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 vai Hoje o Gago te pega e vai ser só madeirada Lá vai madeira, mas mina tarada Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta Tá no baile do DJ Gago, olha o jeito que ela senta Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta Quem aguenta, quem aguenta no baile do DJ Gago, olha o jeito que ela senta É o TK que tá na voz e o DJ Gago tá tocando E se fica parada, vai, 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 vai E se ficar parada Tranco na por tranca, eu quero ver se não balança Tranco na por tranca, eu quero ver se não balança Balança, 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 balança E se não for no automático, é tranco na potranca Sete do DJ Gago, olha nóis já aí Aí mulher, só couro, hein? Só couro pra uma gostosa Esse irmão é o DJ Gago DJ Gago, toca aqui, ela DJ Gago, toca aqui, ela DJ Gago, toca aqui, ela DJ Gago, toca aqui, ela